Hoje é sexta-feira santa, sexta-feira da paixão do Senhor, o dia que nós recordamos a morte de Jesus. E hoje foi encenada a Via Sacra, a Via Dolorosa, os últimos passos de Jesus no caminho do Calvário, no caminho para a cruz, no caminho para a sua morte. Então, fazer memória deste acontecimento é também nos preparar para a glória da ressurreição, porque a ressurreição passa pela cruz, passa pela Via Dolorosa. E claro, este momento hoje para os fés católicos é um momento de reclusão, de silêncio. Isso. A igreja nos convida no dia de hoje a vivermos um momento de interiorização, um momento de silêncio, um momento de jejum, um momento de oração, um momento de voltarmos os nossos olhares para a realidade de que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, o Seu Filho, se entregou por nós, foi morto por nós. Assim como nós ficamos tristes, como nós ficamos em silêncio quando alguém que nós amamos morre, também quando nós recordamos a paixão e morte de Jesus, é um momento de mais recolhimento, de silêncio, um momento de jejum, de oração, um momento para voltarmos os nossos olhares para esse grande mistério da morte de Jesus. Agora, a comunidade católica aqui do nosso município ainda segue nesta sexta-feira, até domingo na verdade, com o cronograma aí da espera da Páscoa. Exatamente. Nós estamos em meio ao trido pascal. Ontem nós tivemos a missa da ceia do Senhor, hoje, sexta-feira, nós tivemos a encenação às sete e meia da manhã e às quinze horas da tarde nós teremos a celebração da paixão do Senhor. Amanhã é a missa da vigília pascal, a grande missa, a missa de todas as missas, e no domingo as duas missas de Páscoa, às sete e meia da manhã e às dezenove horas. Claro, os fiéis do nosso município convidados a participar. Exatamente. Quero mais uma vez chamar a todos que somos católicos, a todos os fiéis da nossa comunidade, da nossa paróquia, da nossa cidade, a se fazerem presentes nestas celebrações que recordam o mistério mais profundo, verdadeiro e importante de nossa fé.